Fala pessoal da beleza, vou ficar aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com um jogo de frente chamado Eitor, Eitor, Eitor Não sei pronunciar ao certo, mas é um jogo meio tipo assim, que você prefere, por exemplo Eu vou dar um exemplo meio básico pra vocês entenderem, tá? Tipo, você preferiria namorar a coelha ou a bebê? Eu prefiro namorar a coelha ou a minha irmã, prefiro namorar a bebê ou a minha irmã, tá ligado? É mais ou menos assim que funciona, tá ligado? Você tem que escolher entre duas alternativas, tipo, entendeu? Então, é bem legalzinho, eu vou deixar pra vocês verem na descrição, é online Não precisa pagar, não precisa fazer nada, é só você jogar, beleza? E vocês me pediram muito pra jogar esse jogo, então vamos lá começar aqui, né? Como feijão... não, como feijão única lima para o resto da sua vida Eu não sei o que é feijão única lima Ser autorizado a comer a sua refeição favorita mais ou apenas três vezes por semana Isso daqui eu acho É, a maioria da galera concorda comigo, né? Beleza Chá ou café? Nossa, cara Aí você me pegou, porque eu sou... eu sou viciado em café, ó Tava tomando café agora, ó Café, né? Minha xícara do Sasuke Mas chá, eu gosto muito de chá gelado, mas eu fico com café ainda, velho Nossa, preferem chá do que café? Caraca, meu Ok, né? Beleza, vamos ver aqui Esmague um computador com um taco de beisebol ou quebrar uma guitarra no chão? Nossa, os dois devem ser muito loucos, né, cara? Tipo, mano, esmagar um computador com um taco de beisebol ou quebrar uma guitarra no chão? Eu acho que quebrar uma guitarra no chão, mano, porque é muito cena, tipo, de desenho, assim, de seriado, tá ligado? Então eu acho que quebrar uma guitarra... Ó, prefere... eu tô com a galera, tô com a galera, beleza Vamos aqui pra próxima Próxima, maldito Vai, maldito Vai Caraca, aí, bugou Bugou o trem Ixi, ixi, deu um erro aqui Ixi, deu erro Ixi, deu erro Ixi, deu erro Ixi, deu erro Bom, galera, voltei aqui, já desbugou, né? Bom, vamos lá Comer 100 formigas ou comer 50... Ai, que dojo Cara, eu acho que eu comeria 100 formigas porque o visor é grande, velho, na moral É, a maioria concorda comigo, né? Beleza, vamos lá Traduza Tenha um mês de intensa chuva sem parar Ou tenha um mês de longa onda de calor sem grau Chuva sem parar, velho Chuva sem parar, com certeza Mano, chuva é uma delícia Chuva você pode dormir Chuva você pode fazer tudo o que você quiser, tá ligado? Só que vai estar chovendo Porém, você pode dormir, você pode ver seriado E calor, mano, calor é uma merda, velho Calor é uma merda, eu juro, eu odeio calor, eu juro Beleza, vamos lá Corte as mãos com vidro quebrado ou lamba pregos enferrujados Ah, eu lambo um pregão, eu vou lamber um pregão Eu vou lamber um pregão Dá o prego, dá o prego E pelo amor de Deus, seja um fantasma ou seja um vampiro Uh, aí você me pegou, cara Porque ser um fantasma deve ser legal Legal, depende do fantasma Depende do fantasma Se eu sou aquele fantasma que consegue atravessar a parede Aí é da hora Mas se eu sou aquele fantasma que, tipo, não faz porcaria nenhuma Não é da hora E sou um vampiro Eu vou ser um fantasma, mano Eu vou ser um fantasma Né, a galera concorda comigo Ahn... Escute 26 milha na... É andar 26 milha, traduziu errado Ou nadar... Nadar Nadar A galera tá comigo A galera tá toda comigo Tudo comigo Ganhar na loteria ou vivo o dobro do tempo Putz Putz Aí você me pegou, cara Porque, por exemplo Você vai ganhar na loteria Você vai ganhar muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Tipo, mano, é dinheiro que você não imagina, galera É dinheiro que você não imagina, tá ligado? Você não imagina quanto que você vai ganhar, tá ligado? Provavelmente tu vai ganhar, tipo Pô, na loteria 40 milhões de reais Mano, tu... Mano, isso daí é muita, muita grana Muita grana Muita grana Você vai viver uma vida boa Só que você poderia viver o dobro da sua vida Só que eu acho que eu escolheria viver Minha vida normal Só que com dinheiro Vamos ver É, a galera tá comigo A galera tá comigo Porque, imagina Você vai viver o dobro da sua vida Você vai ter que, tipo, fazer nova família É, não, não, não Não alterna o tempo Não alterna o tempo Só me dá dinheiro Só me dá dinheiro Por favor Vamos lá Mádição Cinco crianças inocentes Contudo da maldição Em 2018 Por 25 anos Tem guerras E custos E resolveu Nossa Eu não credo Eu não vou matar criança não, velho Hã? Não, não Se a pergunta eu deixei pra lá Pelo amor de Deus Matar criança e guerra Eu tô de boa Eu tô de boa Ah, você tem medo de escuro Leia Ghostbomb Eu nunca li nenhum Então eu vou colocar isso daqui Já que eu nunca li nenhum dos dois É, ter um tênis Um tênis que vai levar Você tem AIDS O que que é uma tênia, velho? O que que é uma tênia? Eu não sei Mas deve ser melhor que ter AIDS Deve ser melhor que ter AIDS, né? Ah, sempre tem um Ah, um estipolegadas Ou mais Tenha um Norqueiro em seu rosto permanente Isso aqui Porque eu acho que ter Um negócio desse no seu rosto Não deve ser legal Viva pra sempre Ou até o fim do universo Ou morre agora sem vida Após a morte Caraca Pesado Pesado Viva para sempre Ou tipo Viva pra sempre Ou até o mundo acabar Ou morrer agora sem vida Após a morte Mano, viver pra sempre, velho Viver pra sempre, cara Nossa Ainda tem tipo Mó galera que clica em Morrer credo, mano Isso é louco, tio Isso é louco RedTube ou YouTube? Nossa! Tipo RedTube Deve ser RedTube, né? Cara Cara É O RedTube É um site Muito legal Que muita gente já utiliza Eu já utilizei Na minha vida Só que o YouTube É o meu trabalho Eu vivo disso Minha mãe vive disso Minha irmã vive disso Minha família inteira vive isso Então O YouTube Nossa A galera prefere o YouTube Legal 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 Pagar pra ver um comediante Do sexo feminino Ou ser pago O mesmo montante É ser copiado 10 vezes no rosto Caraca Caraca, mano Pagar pra ver um comediante Do sexo feminino Caraca, mano Eu entendo umas perguntas Beleza Ser pego em casa Assistindo Sex and City Para si mesmo Ou ser pego Em um barco Com um martini Cor de rosa Na mão Cara Eu acho que Não tem nada a ver O que você bebe Cor de rosa Tá ligado Não sei Tipo se isso Denomina Se você é viado Ou gay Nos Estados Unidos Só que pra mim Eu tô cagando E andando pra opinião Do povo Então A galera concorda Comigo Beleza Pegue o seu melhor amigo Dormindo com sua mãe Pegue o seu melhor amigo Dormindo com sua mãe Ou pegue o seu melhor amigo Dormindo com sua irmã Com a minha irmã Com a minha irmã Mil vezes a minha irmã Mil vezes a minha irmã Porque minha mãe Ninguém rela Ninguém rela na minha mãe Ser casado com uma pessoa Com obesidade Mórbida E ter o que Incrivelmente rico O ser casado com uma pessoa Gurgles Que está em bem estar Que é uma pessoa Gurgles Que é uma pessoa Gurgles Eu não faço ideia Cara Eu não faço ideia Só que Eu não sei Eu não sei Eu posto aqui Porque eu não faço ideia Cara Eu não faço ideia Ele é tributado Por 10 segundos Ou levar Um tapa 20 vezes Tapa Tapa Pode dar Pode dar Dá um monte Dá um monte Verifique se é meu primeiro Todas as manhãs Ou confie se é meu primeiro Todas as manhãs Eu vejo os dois Todas as manhãs Eu vejo todas as minhas Sociais E o meu e-mail Porque eu Sempre Tudo que tem e-mail Profissional Sabe galera Mas eu vejo O meu twitter primeiro Eu vejo meu whatsapp Primeiro Então minhas sociais Com certeza Minhas sociais Primeiro Ter todos os seus membros Cortados por uma faca De manteiga Muito aborrecido Ou ter que Ir para cada local Do jogo Para o resto Do seu jogo O jogo Você é louco Você é louco Meu a mão Ninguém rela Ninguém rela não Perder a capacidade De sentir emoções Ou ser fisicamente Paralisado Cara Perder as emoções Com certeza Obter alta Embebedar Obter alta Querer ser rico Eu acho que é Mas eu gostaria De ficar bêbado também Ser rico E ficar bêbado Casar com Pouco a trem De 64 E beber xixi Do seu gato A cada manhã Do que eu falo Amanhã Afim de salvá-la Deixar ela morrer Caraca Nossa mano Caraca Eu não beberia Xixi de gato Cara Eu não beberia Xixi de gato Mas mano Dá dó Tá ligado Dá dó Mas ah mano Eu não beberia Mano Eu não sei Só se eu amasse muito Tá ligado Levar um soco Na boca Com a boca Cheia de Razer Blade Eu não sei o que é isso Levar um soco Na boca Cheia de agulha Ai Eu não sei o que é Razer Blade Então eu vou colocar Agulha Beleza Tenha um sabre de luz Verdadeiro Salvar uma criança Ficando na aleatória De fome Salvar uma criança Caraca A galera prefere Ter um sabre de luz Que salvar uma criança Caraca É muito egoísta Para uma pessoa Pelo amor de Deus Ser conhecido Como um traficante De drogas Ou ser conhecido Como um mentiroso Ser conhecido Como um traficante De drogas Eu acho Ser conhecido Como um traficante Tem uma marca De nascença gigante Que cobra 78% do seu rosto Tem uma cauda De dois pés Nossa Tem uma cauda Que nervoso Imagina ter uma cauda Esbaldando na balada É óbvio Que uma cauda Nossa senhora Ser conhecido Por interromper Taylor Swift Ser conhecido Por bater na Rihanna Taylor Swift Ah tá Taylor Swift É muito melhor Que a Rihanna Né cara Apenas ser capaz De miar Ainda Viver nove vidas E ser capaz De falar E viver uma vez Eu só poderia Miar Na minha vida Durante nove vidas E ser capaz De falar Numa única vida Mano Com certeza Ser viciado Em esteroides Ou seja Incrivamente frágil Ser que Incrivamente frágil Caraca Até as perguntas Seja Mortal Imortal Ou seja Mortal Ser imortal Ou Uma planta Mortal É Ser imortal Enquanto Tem Planta Mortal Com certeza Bom Galerinha Eu já respondi Muita pergunta O jogo é muito legal Se vocês acharem que eu grave Mais este jogo Deixem nos comentários Que eu gravo Com o maior prazer Beleza Então se você curtiu Galera Você sabe Se achar aquele Tapão No gostei E adicionar os vídeos Aos favoritos Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Já saiu três vídeos No canal hoje Então confiram aí E é nóis Galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau